E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal, um vídeo comprinhas pra casa que... Tô indo no supermercado, no supermercado aqui na cidade com a minha mãe, pra gente comprar algumas coisas pra casa, pratos, essas coisas que estamos querendo comprar faz tempo, então vamos lá hoje, eu vou gravar tudo pra vocês, as comprinhas da casa. Hoje eu tô bem basiquinha, tô com preguiça de passar maquiagem, então passei uma base, só um blush, um pouquinho de rímel, tô pronta, vou assim mesmo. E espero que vocês gostem aqui do vlog, já venham se inscrevendo no canal, deixando o seu like se ainda não deixou, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e ativando o sininho da notificação, se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado, pra sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube te avisar, tá bom? Enfim, eu tô esperando a minha mãe, que ela teve que ir ali na casa do meu padrasto, rapidinho, tá voltando e a gente já vai lá pro supermercado. Enquanto isso, vou trocar de casa, que eu não tô gostando dessa, ó, vou pôr outra. Mas tô esperando a minha mãe mesmo. Ai, meu blusa tá sujo, eu passo de dente, gente. Mas enfim, é isso, eu vou gravar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem. Ai, tá rolando sorteio de 700 reais no meu Instagram, pro primeiro ganhador, e o segundo é uma banqueta de maquiagem. Então, corre lá no meu Instagram pra vocês participarem, que tá ganhando aqui 700 reais ou uma banqueta de maquiagem, tá bom? Mas enfim, é isso. Ai, meu cabelo tá lindo, né, gente? Fui no salão ontem fazer hidratação, no estúdio de Giovanni L. Ai, ele fez uma escova modelada, e olha só, dormi e ainda tá lindo. Amém. Mas enfim, vou trocar aqui agora de calça, que eu não tô gostando dessa. E vou escovar a dente e esperar a minha mãe. Tá bom em cima da cama, gente. Eu fui ali, depois de comprar esse daqui, ó. Pra eu fazer... Aquelas camisetas, sabe? Coloridas, eu esqueci o nome. E aí eu só achei tinta abaixo, porque não tinha de tecido, e minha mãe disse que não funciona. Então, vamos ver se eu acho tinta de tecido também. E comprei elástico de dinheiro, né, pra amarrar a roupa. Sério, vou fazer com essa blusa branca aqui. E também, se der certo, depois eu vou fazer no meu moletão branco. Que eu tô com medo de fazer, então vou testar primeiro na blusa, né? Porque o moletão é caro, minha filha. Mas é isso, a minha aqui. Vocês gostaram muito da roupinha dela no vídeo de reforma do meu quarto. E hoje a gente tirou a roupinha e colocou só esse... Isso daqui, ó. Só pra tampar o ponto, o machucado. Porque a roupinha é ruim, gente, pra gato, sério. Tadinho da dó. Gato é brincalhão e a roupinha atrapalha muito. A minha minha é suja. Mas é isso, agora eu vou trocar de roupa. Nossa, e eu comprei muito chocolate. Eu amo esse daqui, ó. Isso aí, gente. Eu amo moranguete. Quer me ver feliz? Me dê moranguete. Já comi vários. Mas é isso, agora eu vou trocar de calça, que eu não tô gostando dessa não. Pronto, gente. Coloquei essa calça aqui, ó. Que eu gosto mais dela. Ficou melhor. Coloquei um chinelo na minha unha. Fiz minha unha ontem e dormi. Emburrou. Mas agora eu só vou esperar a minha mãe. Olha o meu cabelo, gente. O meu cabelo tá muito lindo, cara. Agora eu tô esperando a minha mãe chegar pra gente ir. Arrumei aqui o quarto. A demora organizada. Só deixei essa blusa que eu vou usar daqui a pouco pra fazer o vídeo. E a minha máscara, né? E agora eu vou esperar a minha mãe aqui. E é isso. Chegamos aqui no supermercado. Vou colocar a minha máscara. Eita. Rápido. Já deu, será? Não deve ser. E aí, então, chegamos aqui no supermercado. Tá tudo intramusão. Olha o disco que a gente veio. Sério, gente, tá tudo intramusão. Vixe, o prato branco que eu queria já foi. Queria um prato desses daqui, ó. Inteiro branco. Mas... Não tem mais, ó. Não tem mais. A moça disse que tá lá no fundo dos pratos, a gente tem que procurar. Mas aqui tá tudo com 50% de desconto, algumas coisas. Aí minha mãe veio e viu no Facebook e a gente veio aqui pra comprar. Só que, né, não estamos achando, não. Tem os palesteiros aqui. Ontem eu já comprei pro meu quarto. Só que não foi aqui. Eu comprei na Pernambucana. E eu estou no preto. Jogo de cama. Esse daqui eu já pego. Eu acho esse daqui lindo, gente. Esse daqui eu não quero. Eu quero rosê. Esse daqui tá dourado. Não desse formato. Ó, tá 42. Mas esse eu não gostei tanto. Tem umas velas, eu acho que é com cheiro, eu não sei. Ó, que brusinha. Os quadrinhos aqui de quarto. Só que eu não vou comprar aqui não, que eu já tenho. Olha só esse, que é lindo, né? Bonito esse espelho, mãe. Olha aqui. Nesse. Que é coisa de cozinha, né? Tá pro ar. Achei o prato. Nossa, esse daqui não tá tão branco, né? Gente, achamos o prato branco que queríamos. Agora minha mãe tá indo ver frutas. Não posso fazer muita novidade aqui não, sabe? Tem bastante coisa de cama só, mas não tô me interessando por causa nenhum. Eu vim por causa do prato mesmo, que eu queria muito aqueles pratos brancos. Lá em casa tá feio já os pratos. Minha mãe tá aqui vendo frutas agora, legumes, verduras. Eu não tenho paciência pra ficar junto com a minha mãe, tipo, comprando frutas, essas coisas. Então eu vim aqui novamente pra essa parte de coisa de casa. Porque eu tô muito longe de casa de uma média, eu juro. Porque eu tô arrumando meu quarto, né? E ó, aqui tá em coisa de cama. Só que não tô me interessando. Vamos usar toalhas. Olha, tá baratinho. Eu fico assim porque eu não trouxe óculos. Aí eu sou míope, né? Eu tô querendo pegar uma vela dessas daqui, ó. Eu tô querendo pegar uma vela dessas daqui, só que eu não sei se eu pego assim, ou privadozinho assim. Ou se eu pego escrito. Agora. Acho que vou pegar escrito, né? Até mais bonitinho. Tem porta-retréta aqui também, mas eu não gostei. Ai, gente, que dúvida. E agora? Eu pego escrito assim, com frases? Ou eu pego assim, ó. Estou na dúvida. Gente, vamos colocar isso agora pra pagar. Minha mãe tá me traz pra colocar o rio. E depois em casa eu mando pra vocês tudo que a gente comprou. Eu tô falando baixo porque eu tô em ver como a gente tá falando alto aqui no mercado, né? Mas, tá comprando tudo, tudo, tudo. A gente viu no Facebook, tá na promoção, mas não tem muita novidade aqui, não. Pronto, gente, guardamos as compras aqui no carro. Agora eu vou ir pra casa. Então, gente, compramos esse jogo aqui de seis copos. Eu achei ele bem bonito, ó. Daqui a pouco eu vou tirar e lavar. Eu já passei álcool em tudo, tá? Antes de colocar aqui em cima da cama. Aqui a minha mãe comprou esse conjunto de potes. Tem cinco peças, são assim, ó. Que isso, amor? Não pode. Isso daqui, gente, eu achei feinho. Mas a gente comprou pra tomar açaí, essas coisas. São quatro potinhos, ó. Quatro? Sim, são quatro potinhos pra tomar açaí. Então, sai de cima do prato, garota. Gente, ela é curiosa. A gente chega primeiro e quer ver o que a gente comprou. Aqui compramos prato, ó. Esses pratos brancos, que em casa sempre precisa de prato. Porque quando vem visita e tal, a gente foi e comprou mais. A gente comprou esses daqui. Só os seis que a gente comprou. Só que tá nesse daqui pra não quebrar. Esse daqui minha mãe comprou pra colocar sal e palito. E a minha mãe também comprou essas taças. Essas duas, que ela gosta bastante de taças. Então, ela comprou essas duas aqui, ó. Bem bonitinho. E agora eu vou tirar aqui das embalagens pra mostrar pra vocês melhor. Pronto, a gente tirou ainda a embalagem. Olha só os copos como que eles são. Vai bonitinho. Aqui em casa a gente quebra muito copo. Espero que eles não quebrem dessa vez. Minha mãe comprou copo essa semana, mas eu fui e comprei mais. Aqui estão os pratos. Como eu disse, quando vai visita aqui em casa sempre falta prato. Então, a gente comprou mais. Isso daqui é saleiro. Isso daqui é tipo palito. As taças, né? Que vocês já viram essa embalagem. E aqui tá os potinhos que minha mãe comprou. Só que ela queria branca. Só que não tinha. Porque aqui em casa a gente corta tudo branco. Mas não tinha branco. Só tinha laranja. Então, a gente pegou o laranja mesmo. Tem um grande. Um médio. E os menorzinhos. Olha esse daqui que fofo, gente. Achei muito fofo esse daqui, olha. Que tamaninho, Jesus. Esse daqui é o que a gente comprou pra tomar as coisas. Sair. Foram isso as comprinhas. Agora a minha tá ali fazendo a festa nos... Jornal. Mas foi isso que a gente comprou. Bom, gente. Foram essas as comprinhas que eu fiz no supermercado pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito. Já tô no dia seguinte. Mas eu esqueci de finalizar o vídeo. Mas é isso. Se inscreva aqui embaixo. Deixa o like. E me siga no Instagram. Que eu sou bem legal. Meu Instagram é arroba. Digiloara. E tudo indica que eu vou mudar de casa. E aí se eu for mudar, eu vou gravar pra vocês. Mudando, né? Eu não quero mudar, mas eu acho que eu vou ter que mudar. Mas enfim, é isso. Se vocês tenham gostado do vídeo, um beijo. E tchau, tchau. Olha a arteira.